Bom, e por volta da meia-noite de hoje, o delegado de polícia de Tijucas, Pedro Henrique Mendes, enviou à imprensa uma foto de um suspeito deste roubo, Gabriel Umbelindo Bernardo. Mostra a foto dele aí. Bom, ele pode ter ligação com esta onda de assaltos que tem ocorrido na cidade. Se você sofreu algum assalto ou reconheceu este homem, vá até a delegacia. Segundo o delegado, provavelmente ele será apontado como autor de muitos e muitos outros assaltos e furtos cometidos aqui.